Oi meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos essa segunda-feira com o nosso novo material, o Caderno 4, que vocês com certeza já adquiriram, não foi? Porque como eu já falei para vocês, herói de verdade, tem que ter o seu material. Então vamos lá começar mais essa aula e hoje nós vamos falar sobre a democracia, né? Que é um conteúdo bem interessante, que nós já trabalhamos um pouquinho nas aulas anteriores e falamos sobre como essa democracia foi suprimida na época da ditadura militar E agora a gente vai falar sobre a democracia após a ditadura militar, né? Os acontecimentos, as manifestações democráticas E vocês também vão entender melhor o que é a democracia Então para nós começarmos essa aula, eu quero que vocês observem a imagem na tela E nessa imagem nós temos aí uma manifestação pelo impeachment do presidente Fernando Collor em 1992 Vários jovens aparecem aí com os rostos pintados e eles participaram de um movimento chamado Caras Pintadas Pois iam as manifestações com o rosto pintado Então vejam nessa imagem que já temos aí uma possibilidade do povo de se expressar, de se manifestar Eles não precisavam mais ficar reprimindo sua liberdade de expressão Eles agora poderiam ir às ruas e dizer se estavam ou não satisfeitos com o governo Então dependendo da situação em que o governo estava, as pessoas poderiam, em um governo democrático Poderiam sim se manifestar, dizer sua oposição, né? Suas ideias que eram contrárias às ideias do governo E não eram reprimidas com violência como acontecia na época da ditadura militar Então vejam que 1992 não foi, não faz tanto tempo assim Está perto da nossa realidade E é bom que vocês entendam também o que significa uma democracia Vou colocar o conceito aqui na tela para vocês pensarem, analisarem e refletirem Vejam aí Democracia é o nome que se dá a uma forma de governo muito antiga Que surgiu na Grécia no século V antes de Cristo Atualmente, embora com diferenças, essa forma de governo é adotada por muitos países Então, gente, a democracia é um tipo de governo E nesse tipo de governo, a participação popular, a participação do povo é essencial Tanto para escolher os seus candidatos, como também para sugerir e propor novas propostas Que atendam toda a população Então, em um governo democrático, há a participação das pessoas E vocês vão aprender um pouco mais sobre essa questão da democracia lá na Grécia Antiga No ano que vem, quando vocês estiverem lá no sexto ano Vocês vão compreender melhor E aí lembrem que a tia Dani já introduziu um pouquinho desse conteúdo com vocês, tá certo? Então, agora vejamos aqui mais algumas características de um governo democrático, meus amores Observem só Uma democracia pressupõe que a população tenha o direito de escolher seus representantes por meio do voto igualitário Ou seja, o voto de todos os cidadãos tem o mesmo valor Então, assim que nosso país proclamou a república e tudo mais Nós não tínhamos essa democracia de voto igualitário Até porque quem tinha mais poder aquisitivo, tinha mais prestígio nessa questão do voto As mulheres, as pessoas analfabetas, os africanos, né? Que eram descendentes de africanos que eram ex-escravos Ninguém nesse ramo poderia votar A gente estudou isso lá na época da proclamação da república, né? Fizemos um estudo desse cenário E aí, em governo democrático, todas as pessoas têm o mesmo valor de voto Então, tanto homens quanto mulheres, quanto alfabetizados, quanto analfabetos Têm o direito de votar e de escolher os seus representantes E aí, vejam aí a continuação, ó Por isso, uma das principais características da democracia na atualidade É o fato de serem representativas Isto é, os cidadãos eleitos para governar representam os interesses da maioria Então, a pessoa que está no poder, ela foi escolhida, né? Por uma grande quantidade de pessoas que acreditavam nos ideais E nas propostas daquela pessoa que está ali representando todo um país Então, na democracia, nós temos essa questão E algo que na ditadura militar não havia, né? Porque era um governo autoritário As pessoas não concordavam com as atitudes do governo Porém, elas não tinham o direito de se manifestar E quando faziam isso, eram punidas E aí, na democracia brasileira O povo elege diretamente representantes Para ocupar o poder executivo, gente Os três poderes, nós já trabalhamos muito isso Principalmente no livro Somos Parte da Mudança Tivemos muito esse tema, né? Foi trabalhado em sala de aula ainda E aí, no poder executivo, nós temos os representantes Os prefeitos, os governadores, o presidente da república Então, são essas pessoas que estão ali compondo esse poder executivo E também o poder legislativo Também é escolhido de maneira direta E ele é representado pelos vereadores Pelos deputados estaduais e federais E também pelos senadores Inclusive, neste ano, nós teremos eleições E serão escolhidos novos representantes do povo É por isso que quem já vota, né? É preciso ter bastante consciência De quem ocupará o poder Porque esse cargo é um cargo de representatividade Então, é preciso analisar bem E escolher os nossos candidatos, certo? Os nossos representantes Então, vejam aí duas imagens, né? De pessoas que estão realizando o voto Nós temos aí na primeira imagem O título eleitoral Todo cidadão que tem mais de 16 anos Tem o direito de votar Então, vocês, daqui a alguns anos Não está muito longe Quando completarem os 16 anos Já poderão fazer escolhas importantes Como o voto Como escolher alguém Para representar o seu país Sua cidade, o seu bairro Então, isso é muito importante E aí, na imagem aí Nós temos aí um rapaz Realizando o voto E o voto, ele é secreto Para garantir o seu sigilo O eleitor vai até a cabine de votação Onde fica a urna eletrônica Então, lá naquela aula do voto de Cabrecha A gente viu que o voto Ele era feito por meio de De cédulas eleitorais, né? Que eram depositadas em uma urna Não era nada digital Hoje em dia, nós já temos a urna eletrônica Que facilita a contagem dos votos Tem aí uma imagem dessa urna eletrônica Para vocês visualizarem como que ela é Vejam aí que ela tem uma tela digital Tem os números onde a pessoa vota Tem os botões, né? De voto em branco De cancelar algum número que você digitou errado E o de confirmar o número que é digitado ali nesse painel Então, ela é desse jeito a nossa urna eletrônica Portanto, meus amores Em uma democracia O governo deve respeitar a liberdade de expressão Deve respeitar a opinião divergente da sua E isso deve ser tratado mesmo com muito respeito Porque nós temos a liberdade individual em uma democracia E também deve cuidar das coisas públicas, né? Das coisas que são compartilhadas por todos Como escolas, hospitais, ruas Então, tudo isso faz parte de um coletivo, né? Os donos dessas instituições São as pessoas, o povo E quem está no poder deve cuidar E zelar dessas coisas públicas Para que elas se mantenham funcionando perfeitamente Além disso, também é necessário respeitar Os anseios da sociedade, né? Então, quem está no poder deve atender a vontade do povo A vontade da maioria E isso também é de extrema importância Agora, vamos conhecer mais Como que funciona a democracia no Brasil Atualmente, os habitantes do Brasil Vivem em uma democracia representativa Forma de governo que foi retomada Após o fim do governo militar O processo de democratização do Brasil Foi iniciado na década de 1980 Nesse período, a ditadura apresentava sinais de fraqueza E os brasileiros manifestavam-se cada vez mais A favor de eleições diretas para presidente Alguns deputados também defendiam essa ideia E propuseram um projeto de lei Que atendia a esse desejo da população Mas os aliados do governo Mesmo sabendo que o regime militar estava chegando ao fim E apesar das manifestações populares Que ocorreram por todo o país Não aprovaram o projeto Ainda assim, quem ganhou a eleição presidencial em 1985 Que continuava indireta Não foi o candidato dos militares Mas um civil que representava a oposição Ele era Tancredo Neves Contudo, antes mesmo de tomar posse do cargo O presidente eleito faleceu E em janeiro de 1985 Quem assumiu a presidência Foi o vice-presidente José Sarney Os militares, por sua vez Deixaram a política E voltaram a exercer as funções Ligadas à defesa do país E isso abriu caminho Para que em 1986 Fossem eleitos deputados constituintes Ou seja, deputados que redigiram novas leis Diferentes das que tinham sido prolongadas pela ditadura Formou-se então a Assembleia Nacional Constituinte Que em 1888 entregou ao país uma nova constituição Meus amores, portanto A constituição de 1988 Foi muito importante para reestabelecer a democracia no Brasil E esse documento nós iremos analisá-lo com o melhor detalhe na próxima aula Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês duas imagens Vejam só a imagem 1 E vejam aí a imagem 2 Analisem bem essas duas imagens E pensem Quais dessas imagens representam uma democracia? Vejam aí Lembra que eu falei para vocês das urnas eleitorais Que representam a democracia Do voto do povo Da escolha direta Das pessoas que escolhem quem vai representá-las Então vejam aí e pensem Então coloquem nos comentários Qual dessas duas imagens representa uma democracia? A imagem 1 ou a imagem 2? A nossa aula termina por aqui Espero que vocês tenham compreendido Todo esse contexto da democracia no Brasil Até a próxima aula Tchau, tchau